E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Tiozão. E ó galera, a gente pede desculpa aí, a gente não tem colocado os vídeos aí com mais frequência porque sinceramente não tem dado tempo. A gente tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui em casa, nossa, já fizemos um monte de coisa. Vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí. Aqui ó, já fizemos a cobertura aqui pra poder instalar a bancada. Então não é uma coisa simples, você tem que fazer estrutura, você tem que projetar, executar e depois parte elétrica, né? E instalação de armário, bancada, é coisa pra caramba. E depois rechear tudo. Então aí já tá tudo, tudo, já. Tudo setorizado. Setorizado. Depois ó, quando a gente se encontrar nos eventos aí, me arrumo os adesivinhos de vocês aí pra gente ir colocando. Já tem alguns aí, de parceiros. Que tá faltando mais de parceiro ainda, da Hanner, por exemplo. Da Hanner. Que a gente não tinha na mão. O Cristian, pra ele mandar os adesivos aí pro tio Cristian. E é isso aí. Então é bastante coisa. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Aqui também, aqui também já tá mais organizado. Aqui tava lotado de coisa. Aqui. Aqui depois a gente vai fazer a parte, setor de pintura aqui, né? Depois vamos fazer a cobertura, esse telhado aqui vou levantar depois. Mas, olha aí, já deu pra dar uma melhorada aí na organização, né? E tem o outro lado também, né? Parte de tintas, peças, né? E é isso aí. E não tá terminado ainda. A gente tá ainda mexendo. Mas agora a gente vai, a gente vai passar ali pra pintar a chaparia do motor do Germa Rato. Que já tá fechado o motor. Que já tá fechado. O Ricardo já pôs alguma coisa? Não, vai pôr, né? Do motor ainda não. Não, a gente foi pra São Paulo, né? Quem fechou esse motor foi o Adriano. É, orientado pelo Ronaldo da Garage Club. Foi fechado lá. Isso. Tanto o Ronaldo quanto o Magrão também, deu umas orientações. Então, mas tem os vídeos que o Adriano fez, você coloca aí. Ah, pro Instagram, né? O Instagram, como a gente tá fazendo coisa pra caramba aqui, então, às vezes, é mais fácil de ir colocando vídeo no Instagram. Vídeo rápido, story. Então, é isso aí, galera. Não tem como ficar... A coisa tá mais lenta. Mas, no Instagram, a gente tá sempre colocando coisas, tá? Então, segue a gente lá no Instagram também, Facebook. Aí, a gente coloca Instagram já compartilhado com o Facebook. E é isso aí. Vamos meter tinta. Você vai pintar de preto fosco e vai aplicar um verniz brilhante por cima, pra ficar um brilho meio raso, né? E aí E aí E aí E aí Reservatório de óleo E agora ele vai usar lubrificação por cárter seco Reservatório de óleo Tem como pôr aí? Já sai daí quase cedo É, o vinírico seca na hora Ainda mais aqui Caramba, não tem uma nuvem do céu É, meu, o tempo tá mó lua Caramba, pode procurar que eu acho Tem ali, no cantinho ali Aquilo ali não pode nem chamar de nuvem Aquilo ali é um, mano, sei lá Cirrus É, não sei nem o nome Aquilo chama cirrus Isso é uma fumaça Mas tá bem fracinho Passou um avião fumando ali Deixou aquele rastro Pode ser, pode ser, né Vai derrubar Tá muito do equilíbrio É Sofrando ar Porque eles sofreram Não tem força E esse suportezinho aí É show Sabe o que que fez? Era pintar capô E porta do BF Ah, é Que é isso que lula o capô ali Vai dar pra usar pra tudo Não, mas ele não faz parte daquela No espécie Não Da roteceira? É Não, a roteceira tá ali Outra coisa Essa foi boa, né Ela tá apunhando na rosa O suporte de pintura aqui Aqui eu pintei As portas Capô É, foi o que eu acabei de falar Traz pra cá Esse borrachinho aqui Deixa eu aqui Isso aqui Isso aqui Talvez fosse melhor você pendurar Esse negócio com um araminho Porque você conseguia pintar de um lado Do outro já de uma vez Por dentro não precisa Mas por dentro não precisa É Por dentro tá Direito Já não tem Não, só a parte Realmente não mesmo Tem razão E outra O preto fosco que tem aí Já tá Não tá Lopo Aí fez tudo já E tá esticando Porque se acabar Hoje é domingo Não tem onde comprar Acabou Não tem onde comprar Faz sentido Beleza Não, e é isso Mano A parte de baixo Você foda Não, e outra A parte de baixo Assim é bom Porque aqui O Tá mais liso Não, é a parte de baixo Que se foda Mano A parte de baixo Ninguém vê A parte de baixo Mano Em uma posição Muito específica E Que se foda Deixa eu ver Como é que tá Aqui O que que tem Amor Mais só isso Acabou Só isso aqui Só essas duas peças Que tá faltando É capaz de dar Vai dar É capaz Deu Deu certo Deu No final Ainda sobrou Um restinho Vamos Fazer uma pichação Nessa parede branca Dá pra dar mais uma mão Pelo menos essas aqui Acho que nessas duas Aqui que são as latas Que você mais vê Mas essa aqui Que é de plástico Ela é levinha Melhor escolha pra cá Trouxemos de São Paulo Fazer isso aqui Lá da casa Só o Travessa do meio Não Todos os ferros Não Essa dos cantos Você já não tinha Não Não Comprou tudo Ah você comprou pronta Você comprou as duas prontas Duas prontas E uma fez Duas prontas Não tinha a terceira Eu comprei já o ferro na hora E fiz a do meio Bom Esse daqui Acertou o cano Esse veio de casa E deu tudo certo Prendeu tudo direitinho E usou todas as telhas Que estavam lá Não sobrou nenhuma E nem faltou Sobrou só uma Quanto você deu o Japão Seu João Já dei É uma metade Menos da metade Metade Que era o do canto Que tava até meio rasgado Sim Aquela lá não usamos É e ela ficou toda Uma em cima da outra Aqui E lá nós fizemos com madeira Tem que testar um chuvão agora Pra ver se Pode chover E lá tá parafusado Parafusado não Pregado É com aquele prego De mosca Sim E aqui Aqui tá Usei até aqueles ganchinhos Que tinha lá Esses estão todos parafusados Tá Show de bola Fechamos todos os furinhos Que tinha Tá com por cima Com silicone Já deixamos até uma balancia Do teu irmão ali Às vezes quiser Pesa Essa balancia aqui Pesa até 50kg Eu quero comprar Uma balança de precisão Eu tava vendo As balanças de precisão Da hora Tudo setorizado Alicates Não Aqui tá Barrotado De chaves De fenda Philips Hein Ou Aqui é Sortido Sortido É É bala Não é Coisas de corte De corte Curadeira E lima E lima É Posso fazer uma sugestão Como chama isso aqui? O paquímetro O paquímetro Posso fazer uma sugestão? A gente vai arrumar no lugar melhor Arruma um MDF Um compensado Eu também Aqui ó Põe aqui Ele faz a Tipo Não todas as ferramentas Mas Tesoura Aqui ó Aqui é bancada mais pra sujeira A bancada que vai ser limpa A bancada de mecânica A gente vai colocar depois Quando eu fizer o galpão É que eu gosto de painel Então mas aqui suja A hora que for lá Não suja? Aqui suja Suja nada Claro que suja Em puera Aqui ó Em puera Eu esmirio aqui ó Tem a proteção limpa Aqui ó As ferramentas você vai estar usando A todo momento Se você tá limpando A todo momento Você não vai largar a ferramenta ali Você não vai usar Uma vez por mês A gente vai fazer um painel legal Todas estão Ainda Mas não vai ser nessa bancada Entendeu? Todas estão aqui Olha deixa eu mostrar um negócio aqui Tudo que é Olha o que eu achei Olha o que eu achei Tudo que tá aqui Adri você lembra? Sabe o que é isso aqui? Lembra disso? Isso é um Cara você não tem memória Pra lembrar o que é isso Isso aí ó Eu não via essas peças É uma biela quebrada Eu não via isso aqui Desde 1996 Foi quando Isso aqui é o pistão Do motorzinho Que virava 120 pau? 120 pau não Virava uns 30 pau Essa biela aqui Motor de carreira Não Esse motorzinho não vira 30 pau 30 pau Vira motor de kart 120 150 mil Eu sei que esse Tem motor Mugen Que vira 200 mil É Mas isso aqui é um fio né Aí é limite Aí é limite Isso aqui É que mexeu tanto no motor Meu esse motorzinho Desse carrinho aqui Ele era muito forçado Que essas riscadinhas aqui Passava mano Essas riscadinhas aqui Não Mas aí eu comprei o pistãozinho Colocou um pistãozinho novo A gente depois comprei a biela Esse motor era tão mexido Era 0,12 Ele andava mais que o 0,15 Com duas marchas Ele tem um buraco aqui mano É a alimentação dele é por aí Não é isso? É Ele passa pela janela Eu não sei como funciona no dois tempos Apesar que não Não tem Não faço ideia Não a janela é no cabeçote Eu acho É no cilindro tem Ele tem as gavetas Mas não Se tem a janela Queria entrar por baixo Não Janela, gaveta Eu não me lembro Aqui ó É aqui por aqui Aqui é o eixo da biela É o mais fino E aqui É pra onde ele aspira Pra fazer lubrificação também Pode ser Pra jogar um Óleo com combustível É isso aí Mas isso aí era um foguete Meu andava muito A gente precisa recuperar os vídeos Que tem lá Pessoal Eu na mudança aí Eu vi umas fitas cassete Com os vídeos Na segunda curva Ele já tava em primeiro É Mas a gente sabia Que não ia acabar a corrida Porque assim A bateria era Esquentava não Acabava o combustível Era cinco minutos a bateria Ele andava de paz Não durava cinco minutos a bateria E os caras Quando terminavam a corrida Tava com meio tanque No carrinho ainda O meu carrinho Gastava muito Mas ó Você tem ideia De quanto ele virava Eu acho que isso aí É uma constante Por isso que quebrou Ele virava Deu tanto giro Que ele estourava A parte de baixo Da biela Quebrou várias Até que o pai falou Não, eu vou fazer Uma biela Fez uma biela de aço Isso aqui Isso aqui Um pouco mais pesado Isso aqui é Resistência de material Isso aqui é Um metro por segundo O motor acelerava tanto Em alta Que dava Velocidade Um metro por segundo Superior Ao que a resistência Do material Consegue suportar E aí o bagulho Desmanchava É exatamente isso aqui Que pode acontecer Se a gente virar ao contrário Se virar ao contrário De verdade Não vai acontecer Por isso que a gente Tem que forjar Esses pistões Pra poder virar Ao contrário De verdade E a biela Tá aí o problema O parafuso Da biela Aguenta? Não A biela De lá é aço É Mas o parafuso dela Aguenta? Talvez uns arpes Uns arpes Uns arpes Mas isso é fácil Porque vai sacar os pistões Vai tirar o cabeçote Sacar os pistões Colocar os pistões Porjado ali Dali você já Arranca as bielas Porque quando eu for fazer isso Já troca Dependendo Abra o motor de novo É Uma segunda etapa É Dependendo Monto o outro motor Por enquanto ele vai andar Pouquinho Não vai andar Que nem um 1500 Aspiradinho Não vai andar muito Né? Então Mas aquilo ali É a história Pra você ver como virava O motor Ele Com o que a gente Mexeu nele Abriu janela Rebaixou O cabeçote No vidro Os vidros Que tem aí É o mesmo vidro Até hoje Que usou Pra rebaixar O cabeçote Tem alguns vidros Que usa pra planar Eu tinha um vizinho Que o filho dele Tinha um igual Toda noite Ele ia em casa Pra ver o que eu tava fazendo Pra mexer Aí quando eu ia pra pista A gente já tava mais adiantado Era toma ele pau Olha E não era só na mulher O que você fez agora Eu fiz isso 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 Aí ele fazia Mas eu já Maquinava outra coisa Olha E rebaixou o carrinho Colocou o escapamento Dimensionado E preparou o escapamento Porque essa porra É Tem vela Tem vela É uma vela Que é incandescente Ela não é vela Ela não dá Então não tem elétrica Ela tem um starter Que a Ela aquece Eu lembro Depois o motor Funcionando Já mantém ela Incandescente Cada pipoco Que ele dá Mantém o próximo Já aceso E assim Se desligar o motor Fudeu Tem que ligar Aí tem que ligar No starter Não tem cabo de vela Entendeu Você só esquenta ela Com o starter E pau no gato É literalmente Uma vela mesmo Ela fica lá acesa Por si só Não tem cabo Nossa cara Que motorzinho Desgraçado Ele andou Com as preparações Ele passou a andar Mais que o dobro Do que andava original É porque ele devia Virar uns 80 Passou a virar 150 Ele dava a pau Ele era 012 Que era simples O motorzinho simples Ele andava com os 15 Com os 15 Duas marchas E na frente Os caras Fora o barulho Que fazia Ensurecia Quem tava ali Na saída da curva Que era Tinha padrão Que era a pista Toca essa janela A abertura Dessa bosta Então vocês colocaram Como vocês Colocaram um comandão gigante Gigante Foi isso mesmo Que motorzinho Desgraçado Cara É muito gostoso Muito gostoso Só que chegou Num ponto Que mexeu tanto Falei o que ia acontecer Eita porra Você não filmou Eu falei Agora Agora fodeu Agora peraí Eu só vi Ixi Ele não veio pelo dedão Na tinta Não aqui E o pior é que aqui Já tá seco Não mas eu Eu passei a tinta agora Peraí Deixa eu apoiar Você vai ter que segurar Não aqui ó Aqui tem um pouquinho Deixa eu pegar um paninho Tem um araminho Segura aqui Pega um araminho Segura aqui Calma aí Cagada sem corte Foi a última peça A última peça É sempre É mais difícil Aí Aí Aqui ó Tem aqui ó Ela seca na hora Aí Aguarda mais Fio Agora eu tenho que acabar aqui Acaba Só esticou tanto Que não acaba A tinta mais Ó Passa no Passa na capela Não Aqui ó No reservatório de óleo Aqui na capela Peraí Peraí Não Eu já passei duas vezes Aqui tem uma mancha Aqui Aqui na frente Calma Aí você vai pintar Coisa branca Pinta o Adriano É isso É isso Vai a capela Aí apoio Ó Aqui Aqui um pouquinho É que aqui vai ainda Outra Eu sei pai Mas Tem uma Uma falta De tinta Aqui ó Outra coisa Você que não tirou Esse plastinho Eu achava que você tinha que tirar Esse plastinho Então tem que trocar Só que pra tirar Ele vai riscar E agora riscar É isso que eu quero dizer Entendeu Tinha que tirar Do ano Pra pintar E aí Só com o bocal Um plastinho novo Apoia ela ali E tira ela Que ainda tem Tinta aqui Pra passar Ó Seus motores Estourados Aí Não Isso aqui Eu vou guardar Daqui o meu pistãozinho A bela quebrada Que isso aí é história Não sei Tem alicate Aí É que eu não queria riscar Pode deixar Não tem problema Aqui ó Tem as gavetas Agora precisa acostumar Onde estão todas as peças Aqui tem todos Os alicates Não Alicate está lá Que é tudo de pressão Não Não Ó Você precisa desse aqui Cuidado pra não riscar muito Caralho Corta Aí Lá vem o marido Pronto Agora eu passo aí Uma Tintinha Nossa Ele cuspiu na hora É Pô a gente vai ficar passando a mão aí Onde acabou de pintar Vai Tira da mão dele Põe lá Põe lá Tá bom Tá bom Põe o contínio Põe porra Puta que pariu Tá seco já Não tá grudando mais nada É com a temperatura Como tá seco Praticamente na hora O fosco Ficou luxo aqui a bancada E a oficina E ó Ficou bem bom Daqui a alguns dias Já tem jabuticabinha madura Já E aquele ali Ali também é Ele é atrás ali Jabuticaba Amora O último óleo Como foi isso aqui? O último óleo Foi? Foi o último óleo Beleza Acabou? Agora Dá um tempinho A secar aí E o verniz Vai ficar show Pega uma cervejinha Para nós Uma boa Pergunta Vamos lá pegar Só viu essas latas Não tem lata Ó mamãe Tô filmando mamãe Dá um tchau Feliz dia das mães Hoje é domingo Dia 4 de maio Ó como tá linda Mamãe Poxa vida Essa é Essa mamãe É a melhor mamãe Do mundo Te amo Te amo também Mamãe Pegar uma cervejinha Tem geladinha aqui Essa aqui tá E aí Cadê todo mundo? Viva Saúde As mamães Adeus Cara Tá aqui uma coisa Que eu gosto também As plantinhas frutíferas Muito legal Eu deixei a lata lá Achei que vocês tavam Lá do outro lado Lata? Lata de cerveja Ah você foi buscar? Foi Dá um trato aqui também Né pá É Num cap É É isso aí É isso aí galera É só ter um pouco De paciência aí Que Tudo envolve Trabalho E grana Uma parte a gente resolve E aqui tudo Nós estamos fazendo Absolutamente tudo Não tem Nenhum parafusinho aqui Que não foi Né pá A gente que colocou E a mudança também Tudo Ah tirando a mudança Que o Pacheco Deu uma força pra nós Com o caminhão lá Aqui foi Não adianta Caralho Mas ó Arrumação E tudo E ajeitou A elétrica Da bancada Você viu a elétrica lá Como ficou? Era o mesmo Da turbina maior É O que mudou Foi isso aqui Daqui pra cima É Eu não sei se Daí pra cima Se foi só Só a flange Talvez Talvez tenha sido Só a flange Não mudou Aí Bom Pode ser que Você levar pra fazer O banho serele Quando isso Ou ela ser mais Pra frente Ah é Sim Bom Já vamos vir Com verniz Então Muita coisa Muita coisa Tem que acontecer Dá espaço Aqui O verniz Aí Brilho Não Verniz Brilhante É Ele É É É Uma Cê da Porra Joga Pé Isso aí Também Márcio Né Música 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 Música